Música Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal Para quem não me conhece, eu sou o Anderson Dick, eu sou o fundador da FuelTech Mas aqui eu estou para falar de sagas, de histórias Vocês estão vendo um monte de carro aqui hoje, mas hoje é um episódio de Nautica Hoje é um episódio de Water Sports que a gente chama O Jetski está vendo aqui, vocês viram o primeiro episódio que a gente apresentou os nossos brinquedos aqui de água E o meu Jetski já está aqui todo desmontado Vocês vão ver hoje o que a gente vai fazer com ele e já vai sair nesse episódio Daqui a pouco ele vai bater arranque pela primeira vez com a FuelTech Vocês vão acompanhar exatamente esse processo, essa transição aí De o que a gente pode modificar num Jetski que já é um dos mais potentes do mundo Esse Jetski já tem aí quase 300 cavalos, sei lá Teoricamente é um dos Jetskis mais rápidos do mundo e mais potentes Mas a gente sempre quer um pouquinho mais e sempre tem uma desculpa para mexer Não importa se é na água, no carro, no ar A gente sempre vai mexer e vai tentar fazer um pouquinho mais de potência Deixa eu falar uma coisa, nós estamos chegando em 200 mil inscritos no canal Muito obrigado Sinal que vocês estão curtindo, já fazem aí Vai completar, sei lá, quase dois anos aí no canal E eu estou muito contente de estar compartilhando esse material com vocês Eu sei o quanto vocês curtem, muitas mensagens positivas Isso me anima bastante a continuar Você sabe que também não é fácil manter uma consistência Eu não falhei nem um sábado aí Em praticamente dois anos E religiosamente tentando trazer algo diferente para vocês E algo que entretenha E ao mesmo tempo motive, que mostre algo diferente Assim desse mundo de automóveis, de motores E de tudo aí que a gente curte Quem é um gearhead nato mesmo Então obrigado de novo aí Não se esqueçam de se inscrever, de compartilhar De mandar um comentário, um like É importante para a gente conseguir chegar aí nos novos recordes Vamos buscar agora os 200 mil inscritos Vamos ver se a gente chega nisso aí rapidinho Mas bota na TV agora aí Que esse episódio vai estar legal E vamos ver o que a gente vai conseguir com esse Jetski aí Já mostrou o que a gente fez na outra semana Agora vamos ver o que a gente tira mais aí com a FuelTech nele Vem cá Já está aqui uma semana de uso o Jetski Já está tudo desmontado aqui Vamos falar o que a gente já fez Porque na verdade eu estava viajando a semana passada E vocês já começaram na pauleira aqui, né? Estou no pau Uma coisa tem que fazer, né? Não dá para você comer a merenda aqui, né? Então assim, vocês já estão vendo aqui FuelTech no lugar FT600 A primeira coisa que a gente fez, então Vamos explicar, acho que foi a par do chicote, né? O Leonardo Fischer que veio da Alemanha aí Caiu num golpe aí Caiu Foi dar a mão Esse aqui é o chicote completo do Jetski O que a gente fez para não cortar o que estava no carro Que era esse aqui A gente comprou um novo igual Justamente para facilitar Então a gente deixou a injeção original no lugar Que ela está conectada ali E a gente basicamente interrompeu os injetores Interrompeu as bobinas A borboleta E pegou os sinais assim De TPS No caso Pedal, né? Que é a mão, né? Pegou os Sinal de rotação O sinal do ponto original O sinal de Tudo que dava para pegar Para gravar na 600, né? E ainda a gente fez um plug Macho e fêmea Que dá para voltar para o original Então a gente pode bater arranque nele Na original Como está agora Vamos bater arranque na original Funciona tudo certinho Dá para ler sonda Dá para ler esse negócio E aí entra essa outra parte, né? Porque esse Jetsk não tem sonda, né? Acho que nenhum Jetsk tem sonda Só é JT E até sonda Só para quem não sabe Sonda é um sensor que vai no escapamento Que lê a mistura, né? Então ele consegue Isso é uma grande vantagem Das injeções Que nem a FuelTech De aftermarket Que é Consegue pegar a leitura De escapamento E corrigir a mistura Para ficar sempre perfeita, né? E escolhe, né? No caso do aftermarket Tu escolhe, né? Que é mais riquinho Mais pobre Sim, tu pode ajustar E no original aqui Sei lá Ele tem que ter um monte De sensores Para garantir que O mapeamento dele está certo Só que Isso que a gente até vai descobrir, né? Eu acho que é riquinho Eu acho que é riquinho Eu acho que é riquinho também Eu vou dizer pelo meu barco, né? Ele fede a rico Então é E o que gasta Ele não tem sonda Ele fede a rico O que gasta, né? Então sem ter sonda Não menosprezando Mas ser original Pelo contrário Elas são muito boas Muito complexas Mas sem ter sonda Ela vai sempre no seguro, né? Ela vai ter que usar Algum parâmetro seguro Vamos ver quanto ele vai andar Cara, eu vou te dizer assim Estamos pegando experiência, né? Nesse negócio Barco Só os muito modernos Tem sonda Cara Porque o desafio é o seguinte A sonda Ela trabalha Na temperatura super alta Super alta Mais alta que o escapamento Ela é mais quente Que o escapamento O problema que o escapamento Desses caras É com água Então Se a água pegar nesse sensor Mata o sensor Então eu vou te dizer Tu está com o jet ski O tempo inteiro fazendo curva Para um lado, para o outro Para cima, para baixo Não sei o que A chance de pegar água nele É muito alta Os caras realmente viram Que cara, vai dar muita manutenção Vamos fazer um acerto Mais safe Riquinho Tira a sonda Faz um mapeamento legal E vai embora De não dar manutenção Nesse caso a gente Não, a gente não quer o safe A gente quer ver o cavalo A gente quer ver o que o bagulho Caminha na água E aí aqui Para mostrar Esse aqui é o escapamento dele Todas as galerias aqui São de água Então vem água Pelo cabeçote Que é o duto de escapamento E aqui é tudo parede dupla Fundido duplo E aqui ela sai Olha só Por aqui E aí originalmente Depois a gente conta Essa história aqui Originalmente Ela vem aqui Vai para uma corneta E isso ali Enfia dentro de um escapamento Um abafador Aqui tem um tubo E já é de borracha Aqui Aqui já é de borracha E aqui vai Só que para botar sonda O que acontece Como está tudo parede dupla Se tu furar aqui assim Vai baixar água Vai baixar água Então a sonda vai estar com água Aí o que a gente fez A gente achou essa peça aqui Que ela vai Aqui E ela tem um furo de sonda Aqui é fechado Onde é que vai a água Então a água aqui não passa E a sonda está para dentro Basicamente É a diferença É isso A peça original Ela tem um rasgo ali Teria que passar o rasgo Para passar a sonda Então essa peça aqui Aí beleza A instrução está bem clara Aqui é fácil Qualquer imbecil Não faz né Que é Quem falou imbecil Eu não sei tu viu Isso foi pessoal Isso foi pessoal Aí a instrução está fácil Aqui os caras dizem Só pega esse tubo aqui Só girar E desrosqueia Só desrosqueia Do jeito que é zero Nem usou né Do jeito que é zero Olha só o que os caras fizeram aqui Cortaram Serraram E detalhe E detalhe Depois de tudo isso feito A gente continuou tentando Ele quebrou Quebrou né Quebrou não aguentou Não girou Enroscar de uma maneira Cara Isso que é o seguinte Parece que o cara soldou o troço O que parece é que o gás escape O líquido escape Aquele resíduo que fica Entra na rosca aqui Não sai Pois é Aí comecei a picotar o redor Para quebrar a peça mais fácil Aí quando eu comprei Aquela chave de cano De canador Quando eu botei na morse Girei Para continuar a quebrar Ele quebrou aqui né Soltou Mas quebrou o cano Do outro lado Aqui ó Botou a peça Mas aí Esperamos Uns três dias aqui A gente conseguiu a peça Vamos vender o alumínio a peso Substituto aqui ó E aí agora na verdade Chegou agora a peça E a gente vai montar ela aqui ó Tu viu como era fácil Ah desculpa aí meu O cara te falei Que era mummum cara Foda aí Que loucura Tirei Tirei Mostra como é que se tira Aqui ó Nem ferramentas Aí agora Meio que porra de bagulho Com 10, 15 horas de uso Se grudou de uma maneira Botou calor Botou calor Botou força Arrancou os pedaços Para ver que a gente diminuava a tensão Bom Mas aí basicamente Agora a gente vai ter sonda E a FuelTech Em primeiro momento A gente vai ler A sonda né Obviamente por aqui Vai ler a rotação Vai ler ponto Que essa é uma função nova Da 4 Sei lá que versão foi Mas No Corvette Desenvolveu no Corvette No C8 né Que a gente desenvolveu Para ler o ponto do original E a gente pode inclusive Duplicar o ponto do original E pode ler que ponto Porque isso é uma curiosidade Conversando com o Sapinho Todo mundo que mexe nesses jets Na prática Eles botam lá 36 de ponto 38 de ponto Assim Mas meio que só testando Na velocidade Agora a gente vai saber O que o original usa É quando vê tem um númerozão Quando vê tem 60 de ponto Eu acho que uso Porque esse troço aqui Não tem muita taxa Ele não tem taxa Trabalha frio Se eu não me engano Se eu não me engano Preciso de ponto Se eu não me engano O Sidu trabalha com 8 e 4 taxas 8 e 5 Tá louco Mas a gente sabe Quando vê tem 50 graus De ponto 40 graus de ponto Eu não duvido Que quando tá Tem um pontão absurdo Que é o seguinte Daí quando tu vê Tu bota uma FT E tu acaba Tendo a ideia De botar 60 E ele fica fraco De pegada por exemplo Daí Com isso a gente vai descobrir Agora é a hora Cara não tem de nenhum Um projeto fácil Existe mas não é fácil Então a gente vai ter que E agora sim Ele desmontou algumas peças Aqui pra ter mais acesso Mas lembre principalmente O tamanho Que tem as coisas aqui Cara Dá pra botar um big block Dentro Então o chicote novo Já tá aqui A FuelTech tá aqui Vamos agora Agora que chegou essa peça Vamos montar o escape E funcionar ele Isso aí A gente consegue pra água amanhã É fazer gritar Botamos uma mangueira Ali atrás Ali no seco É Garante que tá tudo lendo E vamos dar um Relho na água Ver o que acontece Vamos lá Vamos ver Vamos ver Estamos curiosos aí Cara eu só quero ver Tirar aquele limitador É Só quero deixar a borboleta Aperta Tirar o limitador Ver o que ele dá original Quero ver isso aí Esse troço original Já deve dar 5 a 10 mil a mais Do que Ah sim Porque ele segura Tu nota que ele vem Tu dá um pouco mais De reprimir pra ele É Tu só deixa ele ir Eu vou pegar Agora eu vou pedir pro sapinho O mapa do jet dele Apesar dele ser turbo Preparado Tudo pelo menos dá pra pegar Exatamente Tem uma ideia É umas curvas A roda fônica E a profissão de borboleta Esse tipo de coisa Sapinho Sapinho também é água O sapinho inclusive passou 93 milhas por hora Eu vi uns vídeos dele Animal Animal É um dos mais rápidos do Brasil Não sei Eu ia ver ele tocando no espelho Show Vamos lá então Valeu Hey 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 I'm gonna lean But Whip too I never wanna know Hey Now Call me a thief But I thought I heard it on the radio Summer sun Summer like rain Summer like heat Summer like pain Show me Why do you care I'm a black pal Just send me in prayer Primeira partida Pegaram aí Bom, vocês pegaram aqui no flag Eu nem ia filmar Sorte que o Jim apareceu aqui pra filmar Primeiro aficionado do jet aqui Não tá na FT ainda né Tá na injeção original Mas pelo menos já leu todos os sensores ali Vai dar pra ver agora O sapinho me mandou um mapa Tenei noite Vou pegar pra dar uma mistura dos mapas Bom que pra ver o ponto nesse jet é foda O sapinho fez uma marcação na ponta do Vira Pra olhar Então a configuração da roda fônica que ele já fez Tá certinho Vamos agora funcionar Botar água aqui Vamos começar a ver Esse apito que tá dando é porque ficou algum Algum sensor desconectado ou tem algum problema Vamos descobrir se... Ah, eu sou o acelerador da água aqui Ah, olha aqui Aqui vem a água, tem que ligar a água pra circular dentro do motor e o escapamento Não tá gritando Quando vem faltava água, tá vendo como tava cedo Eu li a respeito porque ele tem que funcionar Ah é? Eu li a despertar Ah é que legal, ele tá no neudo Nossa, viu que legal, ele tá no neudo Tá no neudo A 392, ele tá no neudo Ele tá no neudo Bom, não vai dar pra saber a temperatura agora Tem de lado Tem alguma coisa ligada aí, o no wake roll, alguma coisa? Não No princípio não, não Não é interessante Por causa que o atuador tá com a espécie de uma parada Se eu acelerar agora, ó Aham, tá vendo? Tira o dedo aí Tira o dedo rapidinho, tá vendo? Não voltou? É o primeiro a ligar na volta É só quando tu ligue? Não sei como, mas quando tu ligou ele tava no neudo Não tem que voltar pra cidadeira aqui, ó Quer dizer que é lenta 1200 Lenta 1200, 11, 2, 1.551 Carai Que loucura, né? Tá lendo ponta? Ah, mas não calibrou, né? É, eu botei o cabelo que e o cabelo acalibrando Ah, então esse aí veio, que tá de 21 na lenta, é isso? É 21 na lenta Tá perdendo sinal ali É, ele perde, viu Notícia boa, não temos o Peter Ô Arcondo, pode não pra nós, né? Não está mais luz da injeção ligada, o sistema não é que nem o C8 que nunca mais desligamos na vida. Mas é que aquele lá é Chevrolet, não adianta, Chevrolet que se preste tem a luz e o CESC. Agora tem que ver o sinal de rotação aqui. Parece que não perdeu mais. Parece que não perdeu mais. Mas tu viu que 11 copa na lenta, mas tem crise da lenta e da 412. É só na lenta. Só na lenta da ventura, 3, 3, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9. É, olha só. Só ali em baixo ele fica a... É a pata... Então está, fechou o funcionamento. Agora já está funcionando o TFT. O que fez antes ali? Basicamente se um pino estava ligado errado, né? Só um pino com um erro no pino da conexão, na verdade, e mais do que nada é isso, um mapa acertado. E agora o Luiz está dando um talento no mapa ali já, já está controlando injeção e ignição, pela certeza. Vamos ver como é que é, agora está ligando mais alguns detalhes para ver como controlar a borboleta, um pouco de ignição de final, e depois de controlar a borboleta e passar a ponta. Falando com o nome dele, não vai me sacanhar, não vai me sacanhar. Eu não sei quem abriu, mas quem abriu no tutão aqui o negócio. Funcionou, hein? Funcionou, já gira, não perde o sinal, então o bico bobina já está com a gente? E o bico bobina falta acertar o mapa. Eu só não gostei dessa história do limitador, só 8.000. Mas tudo bem, né? Vou botar um comandinho. Eu quero 10 aqui, mano. O guri não, um motrozinho pequeno, 8.000, gerou aquele 1.959 lá, 17. O sapinho estava vendo, é 9.600. Olha aí, olha. Então, o que faltou? Comando, prato, mola, biela... Já mandou, hein, Felipe? Já? Chegou aqui? Só para saber, só para saber. Vamos ver esse negócio aqui rápido, mano. E olha a vontade de testar o negócio, olha. Acabamos de montar aqui, olha. Fechamos tudo. FT ali dentro. Vamos lá, carregado. Tesla carregando já aqui. Engate reboque funcionando direitinho. Vamos para o lag. Só que hoje é um dia de semana aqui fora de horário. Eu consegui um voluntário que é o Arcondo para me ajudar aí. Vocês vão acompanhar como é a primeira voltinha. Vamos para o lag então. Desenvolvindo o jet aqui na câmera. E não incomoda ele ali dirigindo? Não. Não pega no sensor de ré. Não, eu fiquei pensando isso aí, ia dar merda já. Que legal. Dá para controlar o tempo todo? Não. Não. Dá para acelerar. Não sabemos o que vai acontecer com ele. Perdeu o jet ski, não. Zero a 100 em 2 segundos. Então, vamos ver. Já vai dar uma. Não. Já vai dar uma. Não. 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 Vai sair voando ele. O lag é 12 minutos na Feltec. É uma loucura mesmo. Aqui é o Cambridge. É. E aqui como são as... 5h40. São 10h para as 10h e o sul tem até quase as 10h da noite agora Estamos prontos, chegamos no lago agora, vamos ver como é que funciona esse negócio Vamos para a água aí, agora será que vai funcionar? Será que vai dar mais de 70mph diante de cara ou não? So展ulando o chão de 96.13m Awesome! Isso é pra dar o andar agora, é a primeira vez com a FDFT controlando e eu estou olhando a sonda aqui Está gravando o log, vou tentar ir de leve aqui assim A gente tem uma coisa aqui O que a gente fez agora então, a gente viu que a injeção original usa tipo 30 graus de ponto, está dando 6pc que é 0.4 bar e 7.400 rpm e não está fechando a borboleta Então nós deixamos a borboleta pelo original, colocamos o mesmo alvo de sonda ali que é, 11.8 é 70 e pouco de sonda, né? 11.7 é 81 de sonda, não, está mal E deixamos, colocamos o mesmo ponto, vamos ver agora se você está dando a rodada aí, vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Na água, o dinamom do jet é na água e descobrimos algumas coisas aí que foram interessantes Primeiro que a referência da rodafone que eu estava usando ali estava errada Na verdade o Sapinho tinha passado um mapa muito antigo dele que não sei porque tinha 16 graus a menos de ponto na configuração Ou a menos de ponto na configuração do que achava Então na verdade aqueles 38 graus de ponto eram na prática 22, o que faz totalmente sentido E aí eu dei uma pesquisada melhor e eu vi que realmente esses jets aqui usam em torno de 22, 24 de ponto nessa faixa de pressão Que é tipo 0,8 bar, 0,7 bar, então uma notícia boa aí que a gente descobriu a questão do ponto aí, resolvemos isso A outra é aquela coisa que não estava desligando por esse botão de stop aqui, e nem quando tira essa chave E aí o que a gente fez, a gente achou o fio que ligava aqui na chave E que ligando isso aqui botamos no FT e botamos na função start-stop aí Na verdade quando a FT recebe esse sinal ela desliga, corta a bica e bobina e o jet desliga e ficou agora o funcionamento totalmente original E aí a gente aproveitou e ligou mais umas coisas, tem um sensor aqui que diz o quanto está mexendo Na verdade o quanto está comandando para mexer o reverso, a gente vai ligar isso aí também, dar uma estudada Ligamos o acelerômetro interno e fiz um ranchinho de peças da Riva e de outros fabricantes aí de peças de performance Porque vamos ver se ele vai, vamos continuar isso aqui porque eu não, aqueles 70 milhas por hora que estava mostrando lá Eu descobri que ele também era só, era a leitura de velocidade que o jet faz pela velocidade da água e parece que esse jet sem ajustar alguma coisa Ele não marca mais que 70, então ele estava dando mais que 70 ou estava variando a velocidade de acordo com a performance Só que a gente não estava conseguindo ver porque estava só se baseando naquilo, então pediu mais uma peça também que substitui a velocidade para ler por GPS mesmo Então é o seguinte, esse episódio eu vou dar uma mudada, eu achei que ele ia acabar já no lago, mas eu vou estender para mais alguns upgrades aí Vocês vão acompanhar aí nos próximos minutos aí como é que vai desencadear isso aí Ah, e o Felipe, o Felipe já arranjou uns upgrades para o jet dele lá, está querendo me dar pau, né? A gente tem que trabalhar com as armas para a gente estar, né? O Felipe aí já está fazendo os upgrades no jet dele antes que o meu, então na verdade o meu eu só fiz a FuelTech dele, ele vai botar um impeller já e um intake na entrada do ar ali Vamos ver como é que vai ser Olha aqui que chegou, estou em casa aqui hoje, é um sábado, botei o jet na garagem e olha a caixa da felicidade aqui, Riva Chegou os upgrades no jet, só que é o seguinte, vamos ver o que eu vou conseguir instalar hoje para fazer amanhã rapidinho para o lago Vou abrir a caixa e vou mostrar as peças para vocês E também, olha, vem um negócio aqui que é para ligar a velocidade via GPS, porque o sensor de velocidade dele é tipo pela água e ele não é preciso e aparentemente não lê mais que 70mm por hora, né? Aquilo que eu tinha falado antes e agora eu descobri uma maneira de ligar ele por GPS, então estamos aprendendo, vamos fazendo GPS aqui, instalei o módulo aqui, só que esse jet aqui é 2021 e aquele módulozinho vem para o anterior Então vou ter que achar o pin-out ali, estou pesquisando e deixo para o lado por enquanto Vou fazer o seguinte, vou tentar instalar agora o filtro de ar aqui, tirar o filtro de ar e colocar esse sistema aqui que a Riva vende com filtro cônico que tira bastante restrição Tirei já essa peça, vamos seguir as instruções e vamos ver como vai ser Olha só, já liberei tudo aqui, olha quanto espaço sai do traquitano do filtro de ar Tudo isso aqui, olha, aqui está o compressor, ver se consigo mostrar, o supercharger, pressurização para borboleta ali nesse lado Tanque de combustível ali, saiu tudo isso aqui, olha, suporte do filtro de ar, a caixa de filtro de ar, eu vou te falar, é pesado isso aqui, e aí vai agora esse tubo ali, olha Vou botar os parafusinhos no lugar, vou botar o filtro, o elemento tudo, vai ficar ali para frente Bem bacana o sistema dos caras, vai uma bucha ali, cônica, bem inteligente, legal, instruções bem feitas, bacana isso aí Pronto, filtro de ar instalado, e o sinal de GPS eu coloquei na FT mesmo, tudo bonitinho, filtro para frente, fechadinho, vamos dar uma funcionada no jet Medindo a velocidade zero aqui, olha só isso aqui, fica marcando 12mph na verdade, é porque ele está pegando a água e saindo aqui, é ruim isso aí Realmente difícil de os caras saberem A liçãozinha extra aí, vamos continuar aí porque tem mais coisa, vamos ver se eu consigo levar ele para o lago amanhã aqui, precisam acompanhar aí Chegamos no rio aqui, acabei de dar uma andada aqui, vim andando com os guris, deu uma peladinha, já senti que estava forte o negócio, vamos ver agora E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Vocês estão vendo esse episódio aí, tem várias coisas, vários pedacinhos aí de teste. Bota várias, hein? Bota várias, né? Essa aqui é a segunda vez que eu estou vindo com o ProTech pra água, hoje foi alguns aprendizados primeiro, a gente descobriu realmente aquele canal adicional que eu tinha, como se fosse um segundo sinal de borboleta, ele realmente fecha uma borboleta. Então são duas borboletas em série, né? É, então assim, amanhã já sabemos, já devemos dar uma desmontada ali, pra quem tem que olhar essa borboleta no mínimo, entender porque que ela fecha, porque aí eu tentei botar a ProTech pra controlar essa borboleta, mas é literalmente uma segunda, eu não sei se é mecanicamente uma segunda, é uma segunda pista. Eu tô pensando, será que o vácuo, o vácuo... Cara, é que nem a gente comentou, agora que ele tá ganhando RPM, tá dando pressão, independente de ser um compressor que precisa de uma blow-off quando tu fecha e dá uma ligada, de repente alguma coisa relacionada a isso, pode ser uma válvula que volta pro lado... Não, mas tem um sensor que fecha, tem um sensor que fecha. Sim, quando vê é pra isso, então tipo assim, quando ele vê que o RPM vem subindo, alguma coisa... E o legal é o seguinte, é que muita gente que tá assistindo isso aqui, de repente já passou por isso, né? Já desenvolveu, uma pode dar dica, mas por outra é o seguinte... É legal também bater a cabeça de vez em quando, né? Só de vez em quando, não todo dia. Alguém gravou quando voltou o ônibus assim, quebrou, quebrou, quebrou. Então agora eu tô... fiz o seguinte, ó, eu andei, cheguei aqui, andei no jet e vi que a... Se eu tinha ligado a borboleta, ela tem dois sinais, eu tinha botado só o primeiro na outra vez, e o primeiro nunca fechava aquele dia que fui eu armando pro lago, e agora eu fui ver o segundo sinal, que eu fiquei empucado, e eu vi que o segundo sinal, como se fosse o segundo sinal da mesma borboleta, não sei se separada, ele fecha, então claramente ele limita a velocidade por isso, sabe? E aí eu peguei e... agora eu liguei a borboleta pela FT aqui, no lago mesmo, a gente tinha deixado já os jumpers prontos, e vamos ver se ele vai passar da velocidade, mas no painel claramente ele não passa de 70, eu tô tendo que ler o GPS aqui na FuelTech, eu vou ter um sensor específico pra isso. Então, vamos lá. Ah, ele tá se perdendo as duas borboletas. Então, não vai dar pra fazer esse mapa ali, hein? Então, não vai dar pra fazer esse mapa ali, hein? Então, vamos pro novo. Eu fiz um ponto com o nome pra eles. Aquele que está passando a Estadio. É, então, que eu fui passar por lá. Ah, é o melhor. É, então. Vamos testar, ele está funcionando de partida Vamos testar, vamos testar, vamos testar Vamos testar, vamos testar Vamos testar Vamos testar Vamos testar Vamos testar, vamos testar Estragou alguma coisa, puta merda, o motor falhando o precilindro aqui Estou voltando para ver o que aconteceu Estragou, Luiz? Estragou? Estragou? E quando voltou, voltou sem potência Fez tudo meio escondidão no sábado Vamos testar, vamos testar Relaxa, relaxa Deixa afundar, deixa afundar Deixa afundar que é mais legal Estragou, lógico Mas o cara fica aquela sensação de que está muito melhor Eu guiei as duas vezes, eu tive a impressão que agora ele está mais gatilho Então tipo assim, quanto bem lhe dê Vamos testar 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 E sem sombra de dúvida Tu vê pelo pit do motor Ele é bem mais forte Cara, tu não vê buraco, não é aquela coisa Tu vem e volta Ele responde, essa parte é muito boa Vamos ver agora se a gente consegue confirmar essa velocidade final E esse dinamômetro Não tem uma bacia para fazer Então foi do jeito que deu Beleza, vamos continuar as missões Que esse é um episódio de aprendizagem Diz oi, tu gostou do andar? E agora, vamos testar Meu ad Reeço Vamos processar Vamos testar Me a fazer tää Eu proposito É o seguinte, vamos continuando aqui, já estamos com os brinquedos novos O que temos aí, Felipe? Um impeller Então o plano dessa semana do jet é botar esse impeller, que ele vai... Luiz é o nosso carro dos câmbio automático Então tá perfeito, isso aqui é um conversor de torque aquático Ou o estator, perfeito, o conversor é um conjunto de coisas, que é o estator Então a água entra, esse cara aqui beija a água de uma maneira diferente e a felicidade sai O pessoal gosta de falar de turbina, mas cara, isso aqui é vida Então basicamente o ângulo, o desenho, a quantidade, o quanto ele sela, interfere no RPM Do motor onde ele está movimentando a água e o quanto de água que ele movimenta na mesma rotação Como a gente tem mais força, o motor chegou a dar 8.200 já, né? É, uns 8.000 assim, meio que fechar o borboleta Então tipo assim, ele já está chegando na zona perigosa do motor, tanto é que o próximo passo vai ser trabalhar na mecânica O que a gente pode fazer? Tentar movimentar mais água no mesmo RPM Então provavelmente o motor vai cair um pouco de RPM, que vai pesar, mas vai movimentar mais água naquele RPM Essa é a ideia, vamos dizer assim, que a gente vai alongar a relação Perfeito, vai alongar a relação Ah sim, tá, e no teu caso, que tu trocou o teu, tu acha que o problema foi aqueles 400 litros de água dentro do jet, no caso não foi? Também, é Tá na dúvida Jets que não gostam de água dentro Eu vou dizer, eu não descobri o problema Não descobriu? Não achei tudo, não achei nada Eu comprei todas as vedações que existem Para ver O jet pump não interfere com a entrada de água dentro Ele me mostrou Não, não, o que eu quis dizer é que ele pareceu mais lento talvez só porque tinha muita água dentro do jet Cara, eu dei uma volta assim que a gente chegou no arco, tá? E eu já estava, você viu que o troço estava ali, ele tinha mais força para sair e ficar mais leve para andar, mas ele perdeu 500 RPM Ah sim Eu andei com ele, vou te dizer, eu não tinha notado o peso, tá? Que depois eu notei Mas eu notei o quão dócil ele estava, vamos dizer, ele saia bem, que nem tu falou Ele parou de fazer, ninguém saindo, ele saia bonito, que nem esse aqui Só que antes o motor era violento de alta e agora pareceu que ele estava mais estagnado O que acontece, esse cara aqui segurar demais, né? Tem que tentar fazer demais porque o motor Então quanto maior o motor, maior potência, mais agressivo tu pode ser Mas se tu tiver ele muito agressivo e tu não tem motor, o motor não consegue passar E daí vira o porquê que o brasileiro não gosta de câmera automática Porque normalmente o motor é pequeno Sim, não tem Então ele não sai do lugar, é tipo a primeira marcha é 248 Um negócio assim, né? E o motor é fraco, ele não sai do lugar Deu o manual, a primeira marcha é 4,1 e a canhão E aí nós tiramos a admissão aqui, tá sem admissão já, ó Dá pra ver os dutos aqui, ó E a admissão é, olha só, ela é virada pra baixo Virada pra baixo assim, ó E olha aqui que tem um anti-chama que eles chamam aqui Atrás, que é um baita de um restritor assim de ar, né? E a borboleta, ó A borboletinha, ó Já vimos que não tem uma segunda borboleta, obviamente, né? Mas o que a gente acha agora é que a gente tava usando a pista errada Uma pista que vai só até metade da borboleta pra FuelTech Ele tava abrindo só isso aí, daqui a pouco a gente confirma isso E aí a gente liga a outra pista e vai abrir pra toda a borboleta Vamos calibrar ela fora agora, né? A gente consegue ver e ver o que tá acontecendo Um dos próximos updates vai ter que ser, ainda tá usando 68% de bico Por aí, nessa faixa Vai ter injetor e flauta, e depois, não sei se bomba também É que é gasolina, né? E a outra coisa é esses pratinhos aqui que a gente vai tentar ver se a gente consegue instalar Tem que ver se tem uma ferramenta aqui, que é pratinho de válvula Diz que quando começa a girar o negócio, começa a precisar disso aí Esses são os updates aí, daqui a pouco a gente testa de novo aí pra ver o que a gente ganha aí Qual é a situação, hein? Cara, sai com o eixo inteiro, aqui é o FUNA que chega, né? Isso aqui é só pra explicar, é a rabeta aqui da turbina, vem o eixo lá do motor Vem o eixo lá da ponta do virabrequim, digamos assim, né? É, esse eixo ele vai direto, o meu no caso ele fica preso com uma chaveta E aí tu tira só a bomba, e esse sai com o eixo Dá mais trabalho, isso aqui é a ponteira lá atrás que faz o reverso, ó Tá aí o... Mas eu vou comparando aqui, ó Como o eixo sai junto, ele manda essa ferramenta que é pra travar as costas do telepter, tá? Aham E nesse caso aqui a gente não tem nada pra travar E o meu lá, quando eu tiro o copo aqui atrás, do rolamento Eu preciso colocar a chave Allen, eu seguro com essa ferramenta desse lado e solto Então agora é o Dr. Google É, agora tem que ver como é que é dessa E aqui a gente tá trocando é o impeller ali dentro E o teu anel aqui, ó, esse anel aqui é de aço E o meu é nylon Daí ele gasta menos, né? O meu gasta mesmo? O meu gasta menos Ah, entendi Até o meu tem um upgrade pra botar o anel de aço Ah, entendi Só que ele é mais bom de trocar, né? Sim Tá, vamos ver? Tá indo Agora é o seguinte, ó Finalmente eu consegui, tirei a borboleta fora aqui, ó Vamos ligar a ignição E aqui é isso que tava acontecendo no lago, ó Acelerando no fundo, a felteca tava abrindo só a metade, ó E eu não tava vendo, nós tínhamos usado o TPS errado, ó Agora eu vou trocar aqui no mapa Nós botamos a borboleta 1 Só com uma referência Eu vou inverter, vou fazer a borboleta Na verdade aqui, a 1 ela abre só até um pedaço E a 2 que abre mesmo Então aqui vai ser Vou inverter, ó Ah, só que aqui eu vou fazer, né? Customizado Que aí só vai usar a borboleta 2 Agora vamos mandar E vamos calibrar Calibrou sozinho, agora abre tudo, ó Agua Puta merda, sei se eu tivesse... Olha aqui, agora abre tudo, ó Que legal O que ela dava de speed final era pela borboleta É Aqui, ó Por exemplo, ó Ele vinha no final da... Aqui é uma acelerada, ó Tipo assim, vem e sobe o giro, ó E olha aqui, ó A borboleta vinha aberta aqui, ó E aí ela, pum, começava a fechar, ó Fechar, fechar, fechar e ficava meio aberta E aí ele baixava o giro pra 700, 600 aqui, ó E quando tava toda aberta aqui, tava lá Oito mil, ó Um despe assim Show de bola Uma coisinha de cada vez Agora vamos... Aqui do impeller aqui nós tivemos que precisar uma ferramenta que não tinha Precisamos pedir a ferramenta lá e vai... Vai vir pra... Daqui a uns, dois dias aí E continua a missão Pra final de semana a gente botar na água e ver se dá umas milhas a mais Olha aqui, ó Finalmente Ferramentinha, né Essa aqui que veio? Essa aí Ah, tem que pegar outra que vai aqui, ó Sim A gente não tava conseguindo tirar porque não tinha essa ferramenta Aí bota isso aqui, segura na morça e vai E aí saiu o impeller antigo E entra o impeller novo Impressionante como os caras falam da mudança que dá Isso aqui, ele é uma relação diferente, né Esse aqui é diferente, esse aqui vem por dentro agora Aham Tava aqui E essa trava na estria Sim, aí tu consegue apertar Não, não machuca a estria Exato E cara, apertado isso aí, hein Pois é, né Bom, e aqui, ó Já temos alguns progressos, ó Desmontamos toda a ré do barco aqui, ó O reverso e o trim, ó Que a gente tá tentando controlar isso aqui pela FuelTech Mas isso aqui é um assunto pra outra coisa A grande jogada, chegou o intercooler, ó Esse intercooler aqui os caras testaram E é a melhor eficiência, assim, substitui o intercooler original Tem uma blow-off aqui também Aquele negócio que aconteceu no lago que eu fui andar e perdeu potência Que escapou a pressurização foi exatamente na borboleta Porque tira o pé e surge de pressão Então a blow-off ajuda a aliviar a pressão que o supercharger tá criando Pra cá, pra não ficar, não dar na borboleta E não estourar a pressurização Então nós vamos botar esse intercooler agora Estamos aproveitando e ligando mais alguns fios aqui No sensor de ré, nas outras coisas E mais um pouquinho Já tá funcionando aí Ah, e aqui nós Uma modificação que faz também, né Que é Tirou aquela tampa aqui, né Que é onde é que ele pega a água da turbina Pra mandar pro... Aqui ela mandava pro motor E aqui tem uma saída agora específica pro intercooler, ó E aí vai água mais fria, digamos assim Sem passar pelo motor O motor recebe água mais fria O intercooler recebe água mais fria Então vai ser melhor isso aí Tem as pressurizações, as mangueirinhas que vêm no kit Vamos lá Ó, já estamos quase montando aqui Hoje é sexta-feira Nós estamos loucos pra ir pro lago já Olha aqui, ó A tal da telinha Cara, isso aqui é o seguinte, ó Nós pesquisamos e pesquisamos O Paul lá da Austrália Algumas pessoas falaram que isso aqui Poderia dar uma diferença por cilindro, assim Porque ele meio que, sei lá Afetava um pouco o fluxo E talvez ia dar muito pros cilindros do meio aqui Que é o 2 e 3 Mas em compensação eu comecei a ver um monte de vídeo Que os caras... Isso aqui às vezes cai pra dentro E foi fácil sair ou não? Não Isso aqui vai com essa borracha ao redor E ela é um redondo perfeito, né E tem esse step aqui na admissão Que não deixa sair Então eles mandam fazer um serracopo aqui Tu corta a admissão E tu coloca um plate pra adaptar o... Tirar esse problema, né E eu não quis encher de furo Ficar duas horas furando Sim Aí eu furrei pra dentro Ela virou Aí eu comecei meio que a ovalar ela Pra conseguir puxar Mas o que os caras... O que eu vi... Aí eu vi um vídeo que me chamou a atenção Um cara que chama Greenhook Que tem uns jets fortes, assim, né A gente tava olhando E o cara... Caiu uma válvula pra dentro do motor Porque isso aqui, segundo ele Soltou, caiu Foi pra dentro de um cilindro Mastigou essa peça aqui E trancou uma válvula, segundo ele E eu vi mais gente reclamando Então, além de ser um puta restritor Cara, não dá pra... Não dá pra... Tu ver a luz, assim, mas é... E como a gente vai ter a blow-off agora Não tem necessidade, né É, exato Porque aí o que acontece? Essa parte aí vai dar uma limpada E a gente agora botou o intercooler já A maior aqui O intercooler que saiu Até interessante, ó O intercooler que saiu Olha, esse aqui, ó Ele é até bonito a peça Mas é restritivo, né Ah, ele fechou Dá pra ver a colmeia dentro Ah, sim É, então E aqui sai esse intercooler Entrou aquele intercooler Maior ali, ó Que é aquele ali, ó E aí ele tem uma blow-off, ó Que não vai dar... Aquele problema que escapou a mangueira lá no lago Foi tipo aquela mangueira ali Embaixo da borboleta Porque justamente de tirar o pé E dar no corte, coisa assim E agora tendo a blow-off ali Melhora essa parte Aqui tem as galerias Olha, o ampli-grid que a gente fez de água Tem uma imagem aqui boa, né Isso aqui, ó É como ficou o diagrama agora da água Então... Antes aqui acontecia, né O intercooler tomava água Para um Y que ia lá atrás Então eu já estava pegando calor De outras partes do motor Essa aqui vem da jet pump direto É, então assim, ó Aqui onde é que faz pressão de água Para sair Tem uma saída lá Tem um... A gente fez assim, ó Ali atrás Tem uma mangueira, dá para ver, ó Aí põe uma peça aqui embaixo, né Pega a da jet pump, sobe A gente fez um furo na carcaça do jet Na hall dele E essa mangueira vai reto para o intercooler E aí essa mangueira... Então o que a gente fez? Tem duas opcredes Um é botar água direto da bomba Para o intercooler, assim Sem passar por motor, por nada Que é essa linha aqui, ó E a outra é... Essas aqui, eles fazem rotear diferente toda a água do motor, né Tu muda o jeito que ela passa Essa conexão aqui Tem uma saída dela E ela tem um furo menor para dentro Eles até mandam uma broca no kit para tu Para furar ela Para furar e ter mais... Que é aquele cara lá, ó Essa aqui, ó E aí dela veio para o motor E agora, no material do bloco aqui Ele tinha um tampão aqui, ó E aí eles mandam essa conexão para... Cadê esse tampão? Está aí, não? Porque eu queria... Esse tampão parece que ele é o metal de sacrifício do motor E aí... E ele é feito de um metal diferente Que é o que corrói Por exemplo, no mar, especialmente, né? Isso aqui é só Isso aqui É, eles falam que isso aqui é o... Ou isso aqui Ah, esse aqui, ó Esse metal aqui, que eu não sei que metal é Parece que é um alumínio até É o metal de sacrifício, então ele corrói antes do que o bloco Só por... Nos navios é comum isso aí, né? Eles têm umas placas, eu acho que... Que é só para canalizar a corrosão, digamos assim, a ferrugem, né? Então, claro, aqui estava novinho, né? Show E agora a gente aqui também está mexendo na... Essa aqui é o que faz a ré, né? A gente estava estudando essa peça fora aqui A gente vai estar... Vamos ver se a gente consegue fazer, controlar isso aqui pela FuelTech Que é uma das coisas muito importantes Que é como dar a ré no jet ski Mas isso aí não sei se vamos conseguir alguma coisa hoje ainda Estamos aqui um sábado, ó Deixa eu contar a história para vocês Tem um cliente da ProLine, um cliente nosso amigão aqui Estava há um tempão já que mexe em jet ski E o cara sempre pedia para a gente fazer os negócios jet ski Inclusive, todos esses negócios que a gente tinha aqui Ele que tinha mandado, né? E fazia, acho que anos que estava aqui para a gente fazer E aí ontem eu liguei para ele, pedi... Começamos a conversar sobre isso E aí ele disse, não, tem que trocar as molas de válvulas E os pratinhos, botar pratinhos de titânio aí Porque começaram a girar os RPM E aí o cara veio aqui, um americano Meu, sabe muita coisa Os caras vieram aqui Os caras são raiz mesmo, né? Chegaram com a... Cara, eu nem sei se os caras são brasileiros, não Os caras são bons, né? O que que você está fazendo? Tirando a tampa de válvula, tirar os comandos Soltar as correntes e montar o pratinho e mola De válvula para poder aguentar mais giro e tal E aqui é um dos cup grades, sim, pode cair válvula para dentro Então é bom fazer isso aí Um dos cupos, de válvula para dentro Um dos cupos, né? Hum, vai descar de válvula? Ah, não, acho que você pode descargar Um dos cupos, né? Um dos cupos, né? Um dos cupos, né? E algo mais sobre essas coisas... É como um carro, se você não descarga o fio de válvula, vai descargar... Sim, eu estava vendo É como um e-bap Mas, sim, por que eles pressurizam o tanque de combustível? É normal? É normal porque se você tiver um combustível em uma dessas coisas e um motor fora ou qualquer coisa Isso aconteceu ontem Ele estava falando que o tanque pressuriza nesse jet e fica empurrando combustível pra fora do tanque ali Tem que limpar a câmera aí, eu acho Comando fora, olha Comandinha com engrenagem As capas de mancal Esticador da correia Olha aqui, olha as molas que saíram Aqui é uma mola dupla E essa aqui é uma mola simples E ela é bem mais fina, mola dupla e mais grossa E aqui, olha, estão as pratinhas de titânio É bem mais leve do que esse E aqui, olha, é tucho mecânico, olha E aí tem uma pastilhazinha Cada pastilha tem um número 169, 171, 170 Cada pastilha tem um número Tem que deixar em ordem porque está tudo regulado de fábrica E aí pra não tirar o cabeçote Estou pegando o meu cabelo Vocês devem estar vendo esse episódio aí Eu não sei quantas horas nós vamos conseguir resumir isso aqui Porque se fosse no ritmo normal Ia ter sido no episódio 3 horas Mas o Gregório vai fazer um bom trabalho aí Vocês viram a gente no lago E a gente não está descansando enquanto nós não botamos a velocidade aí Uns 80 milhas por hora Agora aí, olha A missão do jet agora é o É o Ride Plate, né É a placa de... como é que chama no Brasil isso aqui? Ride Plate Não, no Brasil chama no Ride Plate também Que é essa placa aqui atrás, olha Que na verdade É onde é que o jet ski anda, olha É basicamente Digamos assim, quando ele está na água Andando em velocidade é praticamente só isso que encosta na água E aqui na frente é onde é que ele capta a água para o hidrojato, né E aí a gente está colocando uma que tem um desenho melhorado, segundo eles, para a velocidade e tal E esse aqui é bem plano, né? Não tem nada de diferente, né? Quem está visitando aqui essa semana aqui, olha Com a camisa bem recomendada O Leonardo contou lá, né? Para quem já viu o episódio da história da FuelTech Viu parte da história do Leonardo, Leonardo é o CEO da FuelTech Brasil É o cara que toca toda a operação lá E veio aí a negócio esses dias, mas teve que dar uma... Aproveitando para andar em todos os brinquedos literalmente Já deu uma voltinha de Ferrari, de Supra, de C8, de Tesla, de jet ski Faltou o Opala aqui, olha Só faltou o Opala O Opala está com um diferencial arrumando ali Impressionante, é um cara que não sabe brincar, é tu mesmo, né? O que menos tem é 500, 700 HP, assim... Até o jet, medo de acelerar, assim... E o Tesla eu realmente não consegui gravar porque voou do lado da minha orelha É o seguinte, quem for andar de Tesla comigo, se liga Para não quebrar os dentes aí, para dar o celular na boca Perdi o celular nessa Achou, a visitinha foi rápida, mas útil E aí é o seguinte, nós estamos querendo encerrar esse episódio com a nossa meta Vamos ver se a gente hoje vai para o lago E vamos ver se ele dá as velocidades Agora eu peguei um... vou mostrar a vocês depois um GPS certinho para mostrar a velocidade E fora isso nós estamos aqui, o Arcon está trabalhando na rede CAN E a gente está muito próximo de... De conseguir o objetivo É, o objetivo, mas isso aí não sei se vai ter alguma coisa hoje isso aí Mais um dia aqui, o episódio mais longo da história, eu acho Vamos para o lago agora, finalmente conseguimos acabar o que a gente queria Não vou mostrar ainda porque não está pronto ainda Mas a gente já está praticamente controlando a ré do barco aqui Foi uma missãozinha aí bem legal aí, eu gosto de ver isso aí E hoje, agora nós vamos ter o GPS aqui para tirar as dúvidas mesmo da velocidade Porque não estamos confiando no resto E aí só para finalizar aqui, a gente está adicionando uma pressão de óleo Aqui no motor que estava meio fácil de fazer, com um adaptador aqui E aí vou botar um PS150 ou um PS10 no Brasil para ler a pressão de óleo E aí a FuelTech vai ter a pressão de óleo aí, é uma segurança boa Já que está girando 9 mil e pouco agora Uma passada assim de março, então é bom garantir E vamos ver o que deu esse pacote de upgrades aí Quinta-feira, metade da tarde, vim para o lago para testar o jet ski E isso ainda ser trabalho é a sensação boa aí O Felipe está ali manobrando o Tesla Vamos ver como é que ele é de... Está tudo certo aí, Felipe? Está tudo certo aí, Felipe? Ah, ele freia sozinho porque ele acha que o jet é uma coisa atrás do negócio Vamos ver se vai dar para ver bem o garminho aqui Acho que deu E aí, gurizada, ó Tio Anderson esqueceu do colete Não pode cair, viu? Ele falou para não gravar essa parte Mas temos que gravar, né? Esqueceu o colete O negócio fica em cima do jet, né? Senão eu não quero coletar lá no meio nada É o seguinte, ó Estamos sem colete aqui esperando o arcoando vir nos salvar Enquanto isso eu estou só acertando a lenta e a baixa dele Para aproveitar já que eu estou na água, né? Mas o cara já está bem melhor ainda Tem uma transiçãozinha que dá... Um monte de padrão Mas a gente tem que vamos cair Eu não sei vindo Já estou ansaita Sabevão Que eu não quero rebocar ele a nado lá. Não, né? Chegou a salvação, né? Saúde os antigos. Era pra gente ter vindo junto, viu? Mas já dei uma acertada boa na lenta, na baixa aqui. Foi bom. É isso que tava variando ainda. Mas não apaga mais? Não. Se não bater o 80, tu nem volta. Fica tentando. Tá bom. Não tem nem um barco aqui. Cara, tá um espelho. Olha a água, tá? Agora é o seguinte, vamos sair de onde você é pra ir dar os 80 e voltar de uma vez, né? É isso aí. Tá filmando aí? Tô. 60 milhas, né? Alguma coisa errada. E aí 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 E aí